E tu vem pra cima tu morre, é isso Ah droga, os caras desistiram do jogo já, mano Os caras já desistiram do jogo já, não tem o que fazer Errou mano, bora, é isso, sobre isso, sobre isso Morreu o primeiro, morreu o segundo aqui É isso mano, obrigado velho, vida que segue, valeu Zicentino Boa demais mano, vou pontuar aqui, vida que segue